Meus amigos, agora chegamos aí, atravessamos o rio Acre, entramos aqui no ramal já do nosso querido projeto Moreno Maia e aqui no quilômetro 7 do ramal a gente encontra o Nilson, um jovem ainda, que está lutando de forma meio sozinho, meio abandonado, participa do projeto do PDSA do Governo do Estado que foi implantado há muito tempo, que é o projeto de fruticultura e ele reclama que realmente entregaram as coisas de qualquer jeito, muda fora de hora e tal, mas ele é um dos poucos, dos mais de 1.100 participantes do projeto, talvez ele esteja entre os 3% a 5% que conseguiram fazer alguma coisa, mas sem nenhuma assistência técnica, sem apoio nenhum. Eu quero dizer para você, Nilson, que isso vai acabar. Se Deus quiser, a Prefeitura Municipal de Rio Branco está assumindo os ramais, os ramais vão rodar de inverno a verão e também você terá o apoio com assistência técnica, porque você é um guerreiro e é isso que a gente precisa, de gente que quer trabalhar, de gente que quer produzir, de gente que quer multiplicar riqueza aqui no campo para poder ir para a cidade. Vamos junto, Nilson? Vamos junto, sim. É o que mais a gente precisa aqui no nosso projeto. Eu tenho 35 anos, vivo desde criança aqui no projeto, no Moreno Maia, conheço o Moreno Maia todos os ramais e é o que a gente se encontra mais na dificuldade é a questão dos ramais. Meus irmãos têm produção de banana, tem umas terras aqui que mexem com muita produção, mas quando chega o verão, chega o inverno, tem que levar de barco por conta dos ramais. O que a gente busca, o que a gente espera sempre das autoridades é isso, porque a gente sabe que as pessoas não querem nem produzir, não é por conta de que não querem trabalhar, é por conta de que não tem como tirar. Você vai produzir uma banana, você vai deixar estragar. Tem meu vizinho aqui, tem um monte de banana comprida, não está tirando, está estragando lá na terra dele, né? Por quê? Porque não tem ramal. Então a nossa maior dificuldade é a questão da escoação da produção. A gente tenta produzir, mas quando chega a hora de vender, quando chega a hora de escoar, não tem o ramal, né? E a gente espera isso, né? Que o senhor venha, como o senhor falou na sua campanha, que vai fazer isso, é o que a gente mais espera é essa questão dos ramalos, né? Porque a gente sabe que tendo um ramal bom, a gente vai produzir e vai chegar na cidade, né? Secretário, como é que vocês pensam em trabalhar o setor produtivo, a agricultura aqui nessa região? Primeiro, tem que ter ramal, né? Porque se tem ramal, o produtor produz, não tem como tirar. Segundo, tem que ter assistência técnica e máquina para ajudar onde essas terras já degradadas, tem que ter máquinas para preparar terra, adubo, calcário. É assim que se faz a agricultura. Como são essas terras aqui? Essas terras são ótimas. A gente vê que são terras que são bem drenadas, isso aqui produz, é só fazer a coisa certa que vai dar resultado.